O Governo tem que ter prioridade para o Programa de Conservação B, para a atividade da Cidade e da Forroleta. Presidente da República, o Programa de Conservação BNB, Organização Permatil, Halao e a Forroleta, importante a TEPES. Também é manifestado o governo a total orçamento de Halao, atividade e preservação da BNB, no NB ele aumenta o recurso de Mata em Sirene B, a Romenos, o que for benefício da comunidade. A maioria para o governo eleição, o governo Fomai, colheu o governo para apoio a Macax, o programa de Senem, e o fato de não ter tudo. Também temos belos resultados, significa a saída, agricultura familiar, agricultura Kik, Iafolol, Lonsira, Belediacliu, Animal Belemoso, população Haré, resultado, comunidade Monscola agora, Tambané, comunidade de Mores, problema BNB, problema sério, e a Lonsira, Timor-Leste, e a NTT, e a Laboambajo, ilha Cersei, e a Bálimo, e a Comércio, e a Problema, e a RAI, e a África, problema Médio Oriente, problemas BOT e o Mundo, e a Nações Unidas, Rássica, visa, e a toda a Mundo, líderes, e o Mata Macax, se vai dar, e a preservação, para a preservação, tem que preservação, para a floresta, para a Ilaran, a Veltese, e a Arviru, e então, a iniciativa, de arquitetura, e o cara, que apoia, e o tempo, mais, diretor, organização, para Matil, e o Lemos, a Tutan, programa, e a NTT, para a conservação, a FI, tem que chegar na área, e a FI, a sucesso, e a FI, a FI, a FI, se, a FI, a FI, a FI, a FI, a FI, a FI, Agora, a dificuldade é o primeiro, mas é só quando vai com os fundos. Agora, o programa precisa de fundos para o apoio da comunidade, ou de serviço. Agora, a dificuldade é o segundo, mas é que a gente tem a habituar durante a noite, a gente tem que tomar um programa e um projeto. Então, ainda não é dificuldade em Miami, a gente tem a organização de Kikwan, a gente tem que apoio da comunidade, a gente tem que fazer isso, e fazer isso. Mas, depois, a gente tem a explicação sobre a autoridade do local, e depois da comunidade, e a gente tem a exemplo, e quando começa a ter sucesso, a gente começa a compreender e apoio. A atividade organizada para Matilne, Getanapoi, UCSJD, Ministério de Obras Públicas, Embaixada, França, NBIA, Jakarta, CCFD, UCFrança, Miserior, UCA Alemanha, Plen Internacional, Mercicorp, UNDP, UNICEF, NOMOS, UNESCO. João Bosco Dias, Tomé da Silva, GEMEN.